Música Determinado ao ouvir a população sobre o futuro de três empresas estatais, ACE, CRM e Sulgás, o governo do estado encaminha projeto de lei que modifica de cinco para três meses antes da eleição o prazo para que a Assembleia autorize a convocação de plebiscito. A medida, encaminhada em regime de urgência, foi anunciada pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratinei. Todas as nossas tentativas foram obstaculizadas. Estamos agora perto do final do prazo. E a matéria sequer chegou ao plenário para ser discutida. Não é uma interferência nem no poder legislativo, nem no poder político da sociedade representada na Assembleia Legislativa. Mas é uma ação da qual nós temos a obrigação de levar adiante. Nós desejamos e queremos ouvir a população para que ela decida democraticamente sobre o destino destas três empresas. Não posso imaginar que alguém não queira ouvir a população. O governador também anunciou que enviará ofício para que a Assembleia analise a convocação do plebiscito junto às eleições deste ano. O que está em jogo é o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. O que está em jogo é um Estado voltado para as suas atribuições mais relevantes, que é prestar serviços de qualidade ao cidadão. E o que está em jogo é um novo Estado. Um Estado moderno, um Estado eficiente e um Estado que seja incentivador do desenvolvimento econômico. Sou daqueles que já repeti a vocês todos muitas vezes, que não acredito que seja papel do Estado minerar carvão, explorar carvão. A SULGAS precisa de investimentos que o Estado não tem condições de fazer para ampliar, inclusive, as suas atividades na sua área. E a CE pode perder a concessão se não receber um aporte financeiro que é impossível o Estado realizar. Música Música Música